Fala gente, Carioca no Japão, Carioca, beleza? Na moral, tranquilão? Então tá tranquilo. Gente, o seguinte, antes de tudo, antes de tudo, qualquer explicação, ajudo o canal do Carioca aí, sempre trazendo aquele conteúdo raiz do Japão pra vocês aí, conteúdo único no YouTube, e você que puder compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, enfim, né? Dá uma força aí pro canal do Carioca, né? Aqui embaixo tem um botão de valeu, né? Fui descobrir recentemente, né? Tem um botão de valeu se você puder fazer alguma doação, né? Pra poder ajudar nos meus custos, né? Gasolina, estacionamento, enfim, né? Eu fico muito agradecido, né? E não esqueça, né? Comentem bastante pra poder ter interação, né? No vídeo e o YouTube poder indicar cada vez mais o canal do Carioca, beleza? Então é o seguinte, como vocês podem ver, né? Ou vocês viram, perdão, eu tô aqui em Katsura, né? É uma cidade litorânea, né? Um pouco mais ao sul do estado de Chiba, né? Onde eu moro. E eu vim aqui mostrar um pouco dessa cidade, e tá tendo um evento que já fazia quatro anos que não acontecia, devido ao... Eita, o chapéu tá meio zoado, né? Deixa eu ajoelhar aqui. Ajoelhou, tem que rezar. Tem um evento que já não acontecia, já fazia mais ou menos quatro anos, e sem querer, querendo, eu descobri que ele voltou a ser realizado, né? E até depois da manhã, e até... E depois... Amanhã e depois da manhã, obviamente, né? Eu vou estar trabalhando, né? Não vai ter como vir. Então aproveitei, né? Eu tava fazendo uma live agora há pouco, né? Tomando café lá no Mac, né? Agradeço ao pessoal lá que participou da live, o pessoal que mandou superchat pra ajudar o Carioca aqui nos custos, né? E pra vocês terem uma ideia, olha só, vou mostrar pra vocês, ó, que... Cara, é... Tipo, é longe. A maioria dos lugares que eu vou é longe, né? Muita gente já falou pra mim, faz conteúdo perto e tal, não é questão de fazer conteúdo perto, né? Quando tem perto dá, né? Mas a maioria não dá, infelizmente, né? E tem tanta coisa que eu já mostrei no meu canal, que muita gente viu, tipo, caraca, não imaginava que existia isso no Japão, nunca vi falar sobre isso. Cara, o Japão é muito pequeno, mas é muito gigante, assim, tem tanta coisa, assim, relacionada com cultura, evento, e infelizmente não fica perto da minha casa, né? Então conto com a ajuda de vocês aí, compartilha bastante, ajuda aí bastante o canal do Carioca, né? Então, tá vendo um trem aí, vocês vão ver um trem aqui da região, aqui. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês terem, porque, ó, vou botar aqui pra ir pra casa, né? Casa, né? Ó. Daqui pra minha casa, né? Ó. Tá vendo? Com pedágio, 690. Sem pedágio, 2 horas, né? Mas, enfim, pra vocês verem como é que é longe, né? Entendeu? A maioria dos lugares que eu vou, então não se esquece, ajuda o canal do Carioca. Valeu? Ah, é, tem que virar pra lá, porque o trem vai vir. Vamos ver de onde o trem vai vir? Vou logo avisando que o vídeo vai ser grande. Esse vai ser grande. Com certeza. Com certeza. Acho que ele vai vir de lá. Pelo menos lá começou a tocar primeiro. E depois, esse trem é, 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 expresso, né? Perdão, super expresso, né? O nome dele é o Acashio, né? Como é que tá as imagens? Não deixem de comentar as imagens, se estão agradando aí. Principalmente o pessoal que tá vendo a televisão, né? Vai sair agora. Galera, desculpa, né? Aqui é uma região litorânea, né? Então, tá ventando. Nossa, vocês vão amar esse evento. Tenho certeza que vocês vão amar. Tô juntando o útil e o agradável. Eu vou apresentar a cidade, né? E vou... E o evento também, né? Que é um dos maiores eventos do Japão, né? E o porquê de ser um dos maiores eventos, né? O Hinamatsuri, obviamente, ele... Esse evento chamado Hinamatsuri, né? Ou dia das meninas, né? Como for, né? É... Ele é realizado normalmente no dia 3, né? Dia de Hinamatsuri. Dia 3 de março, né? Mas, bem antes disso, vários lugares no Japão fazem eventos locais, né? Entendeu? E aqui, pra promover mais aqui a cidade de Katsura, eles fizeram... Eles fazem um big, um mega Hinamatsuri, né? E o porquê desse mega, né? Eu vou falando no meio do caminho, né? Beleza? Aqui, ó. Aqui é o cartaz, né? Seja bem-vindo, né? Yoko Sou, né? Biku. Biku, né? Aqui, grande, né? É... Hinamatsuri, né? De Katsura, né? Aqui, né? Aqui vocês já estão vendo que já tem uns merxê aqui, ó. Entendeu? Bonitinho, né? Então, então, vambora? Vamos agora passear. Mas esse vídeo vai ser grande, sério, é sério. Eu sei que eu falo, ah, esse vídeo vai ser grande, não, é porque... Né? É... Acho que vai ter muita coisa que... Tipo assim, além do que eu tô imaginando, né? Entendeu? Eu já passei aqui algumas vezes, porque aqui tem uma praia muito, muito bonita, chamada Moria Caigan. Quem sabe um dia eu faço uma live de lá. Não sei nem se sinal pega lá direito, né? E olha só, olha a subida da escada, né? Ó, já pra ter uma ideia, né? Olha a subida da escada. Fizeram tudo, né? É... Relacionado ao evento, né? No Hinamatsuri, são colocadas essas bonecas, né? Vários tipos, várias formas, né? Entendeu? E... Aqui a parada é... Aqui a parada é... Aqui a parada é muito grande, né? Caiu meu celular ali. Esse Xayama é guerreiro, já caiu várias vezes e não quebrou não. Aqui é o Linha... Um... Como se fala? Um... Um exemplar da Linha, né? Da Linha Sotobô. Normalmente as crianças entram aqui, né? E tiram foto, ó. Tá vendo? Ó, sim, mas é... Então, aí... Criança... Sabe como é que é, né? Criança gosta de carro, gosta de trem, né? No Japão tem muita criança que gosta de trem, né? Aí... Ele chegou ali, né? Aí vira uma foto de lembrança, né? Entendeu? Ah, eu também! Ah, eu também! Eu, mas eu não sei o que que fazer aqui, eu tenho que ficar com a cara aqui, né? Eu tenho que ficar com a cara aqui. Entendeu? Aí tira foto, ó. E tem outro aqui do evento. Esse aqui é mais local, né? Do evento, né? Esse aqui é do evento em si, ó. Aqui, ó. Aí você vem aqui... Só que o cabeção, né? E o nariz não atrapalha, ó. Mas é pra criança, né? Você pode ver. Mas dá pra tirar o... Só os olhos. E olha, como eu falei pra vocês, o porquê de ser um grande evento... Porquê de ser um grande evento? Aqui, ó. Bem dentro da estação, ó. Já tem, ó. Isso aqui só é feito, né? Durante esse festival do Hinamatsuri, né? Olha só. Olha que lindo. Talvez não dê pra ver muito bem por causa do reflexo, né? Tá vendo? Olha só. E todos eles, né? Não são iguais, né? Um é diferente do outro, né? As vestimentas... Como se fala, né? O enfeite, né? Enfim, né? É bem diferente um do outro, né? Entendeu? Não ia dar zoom, né? Porque... Acho que o reflexo ia ficar pior, né? Entendeu? Pra vocês verem, nem saímos da estação e já... Já deu pra ter uma ideia, né? Entendeu? Vamos continuar, então? O pessoal vai vir aqui tirar foto aqui também. Acho que vai fazer barulho errado. Ah, não. Fez barulho certo. O que é barulho errado? Não, é porque eu entrei e saí, né? Eu não... Como é que se fala? Eu não... Não andei de trem, né? Olha só. A propaganda aqui. Em formato de anime, ó. Aqui da chassão de Katsura, né? Aquele trem que vocês viram, ó. O trem Super Express, né? O Akashio. E aqui, né? E aqui, né? Vem falando, né? No caso, outros eventos, né? Em outros lugares, né? Como eu já falei, na maioria das estações do Japão tem esses panfletos, né? que divulgam vários eventos que acontecem, né? No lugar perto da chassão. Você pode pegar de graça, né? Entendeu? Aqui é como se fosse um poster, né? Do evento aqui. Olha só. Gigante, né? Bora continuar aqui. Nossa caminhada, né? Aqui é uma... Como é que é uma região, né? No litoral, é uma região pesqueira, né? Tem um porto. Entendeu? Só que a pesca aqui é mais família... Como pode dizer? Família? Familiar? Sei lá. Como seria, né? Como poderia dizer? Tipo assim... A maioria dos pescadores aqui são... Obviamente são moradores. Não é uma coisa... Como posso dizer? Mais assim... É uma coisa muito local. Tá entendendo? Tipo, a maioria dos peixes que é tirado daqui não sai daqui. Não é vendido em outros lugares. Tá entendendo? Uma coisa bem... Bem local, né? Desculpa eu não poder falar a palavra errada, né? Desculpa eu ter falado a palavra certa. Perdão, né? Mas acho que vocês entenderam, né? linguagem horrível, né? Já falei que eu sou muito ruim em dicção, né? Ali tem um piano, né? Ali tem um piano que você pode tocar à vontade, né? Tá escrito ali... Será que elas vão tocar piano? Ih, vai dar uma palha pra gente? Piano. Wow... Um abraço... Aplausos Auguste Oh... Amém. 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 Tocou bem pra caramba, né? Acho que ela vai continuar dando a palha ali, mas se eu ficar aqui, infelizmente não vai dar pra mostrar tudo, né? Porque tem um tempo pra voltar pra casa, né? Legal, né? Eu já tenho esses vídeos assim, no exterior. É a primeira vez que eu vejo no Japão. Sério mesmo. Nunca vi uma chassão de trem com piano. Passei pra tocar, no caso, quem quiser. Ai, ventania. Vento, ventania, me leve sem destino. Tá, tá, tá. Ultimamente eu tenho cantado muito essa música. Vai dar um dislike. Aqui é a saída da chassão. E logo na saída da chassão, né? Tem, no caso, essa loja, né? De... Omiagê, né? Lembrancinhas, né? Tanto lembranças, né? No caso, enfeites, comida, chaveirinho, essas coisas, né? Então, bem. Lá dentro, infelizmente, não dá pra mostrar, né? Obviamente não pode filmar, né? Mas é... Você pode vir aqui, né? Na saída da chassão. E... No caso, você... É... Comprar, né? Os produtos que tem, é aqui na chassão, né? Vale muito a pena. Muita pena mesmo, né? Esses lugares, principalmente, é... No Japão, essas lojinhas, assim... Tipo, bem local, como vocês podem ver. Bem simples, assim. É ali que tá os tesouros ali. É ali que tá o do barro, né? Vamos agora descer aqui. Agora vocês estão vendo a chassão lá ao fundo, né? Então, no meio do caminho tava... Perdão, eu falei, mas falei alto, né? Aqui é uma zona pesqueira, né? É... Mas, infelizmente, né? Como... Todos os lugares do Japão, literalmente... Acho que os grandes centros urbanos, né? A população tá diminuindo muito, né? Então, tipo... É, o número de pescadores também tá diminuindo. Cada ano, né? Vocês já repararam um pouco... Vendo ali na chassão, eu creio, né? Agora também... Na frente, você pode ver a população aqui. A maioria é idosa, né? Gente, olha... Ficou... A mulher ficou assustada. Ela pensou que eu não falava de oponente. Tava falando português, né? Do nada, cumprimentei, né? Então, né? E... Muito triste, né? Porque tem restaurantes também locais. Restaurante... Literalmente família também, né? Vamos supor... O avô passou pro pai... O pai passou pro filho, né? Mas... É... Não tá tendo continuação, né? Nessa... Como se fala? Da geração, né? Até porque... É... Aqui... Tipo... É só a pesca e o turismo, né? Então... A pesca, obviamente, né? É... É... O ano inteiro, né? Os pescadores saem... Olha... Casa bonita! Peraí que eu vou mostrar pra vocês assim um pouco mais de frente. Deu a pesca, obviamente, né? Casa bonita, olha só! Como é que tá aí a Tecpix? Dezenove minutos, a Tecpix tá pegando de legal? Bonita a entrada da casa, né? Gente, ó... Aí... Né? A mulher dos jovens, obviamente, né? Como o trabalho de pesca, né? É um trabalho muito... Ardo, né? É... Cansativo... Entendeu? Ah, e perigoso também, né? Dependendo da geração do ar. Muitos jovens, né? Então... Não deixam de... Continuar o... O... No caso... A atividade da família, né? Pra ir pros grandes centros da cidade... Olha! Na entrada dessa casa aqui, ó... Colocaram... Né? Dois bonecos, né? Creio que... Simbolizando imperador... Imperatriz, creio eu, né? E aqui embaixo... Olha que legal! Olha que fofinho! Lindo demais! Lindo, 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 lindo! E olha que lindo! Olha só! Aqui já... Bem, posso estar errado, né? Mas pareceu... Nossa, eu acho que aqui já tá... Tá sendo, né? Colocaram os enfeites aqui, ó... Olha que lindo! Ó! Os enfeites aqui... Tem mais enfeites ali, é porque não dá... Ali, ó... Ali dentro também, ó... Na árvore, né? Lembra? Parece muito uma árvore de Natal, né? Mas obviamente, né? Não é... Olha só! Maneiro, né? Como vocês podem ver... Aqui é uma casa normal, né? Não é... Centro de visitação nem nada, né? Uma casa... Obviamente, acredito que... Deve ter outros lugares que façam isso, né? Nessa época, né? Pra poder... Como vocês podem ver... Tinha estrangeiros ali, né? Que também é um dos eventos que traz... Bastante... É... Turismo pra cidade, né? E como eu ia falando, né? Infelizmente, né? Tanto atividade pesqueira... Como... Atividade relacionada ao turismo e tal, né? Como não é uma renda, assim... Vou dizer assim... Uma coisa que depende muito de vários fatores, né? Muitos jovens, obviamente, deixo aqui... Porque daqui pra... Tiba... A cidade de Tiba... É... 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 Mais ou menos... De trem... Eu acredito... Que seja... Quase... Uma hora e uns quebradinhos... Então não é um lugar fácil que você vai morar aqui e ir pra lá... Porque o ticket é muito caro, né? Mensal... Enfim, né? Infelizmente... Assim como outras cidades do Japão... A cidade aqui... A população tá diminuindo... E muito... Muito da... 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 Da cultura local... É... Artesanato... Culinária... Enfim, né? Estão sumindo, né? Bem... Acho que eu tô indo pelo caminho certo... Agora eu só dei uma olhada no Google Maps... Tá confiando no GPS da cabeça aqui... Apesar de ser uma quarta-feira... Bem... É até o dia 3 de março, né? Apesar de ser uma quarta-feira... Tô achando bem movimentado... Em relação a... Turistas, né? Tem um... Tem um rio passando aqui no meio da... Cidade... Córrego, né? Não acredito... Só em dias de muita chuva... Acho que deve encher, né? Mas a princípio não é um... Seja um rio mesmo, né? É... Não podem ver... É... Muito apertadinho o lugar pra andar, né? Os carros passam bem na beiradinha... Falei do lado ali tem mais lojas que vendem, no caso, artesanato. Eu queria chegar perto, mas tem, como é loja local, é difícil saber se vai se incomodar com a câmera ou não, então é melhor não arriscar, também não incomodar. Se tiver que ser, será, mas se não tiver que ser, não será. Opa, cheio de gente aqui. Ah, olha só. Aqui, olha. Olha só o nível, já subiu. O pessoal aqui tirando foto, né? Você vai nesses lugares, como eu falei agora há pouco, você percebe, principalmente, que a população do Japão está envelhecendo bastante. Você vê muitas pessoas de idade avançada. Será que pode chegar perto? Pode, né? A pessoa está tirando foto. Só vou dar uma filmada rápida, né? Porque tem pessoal que está tirando foto, eu não quero atrapalhar, né? Nossa, é muito, muito alto isso aqui, meu. Muito grande. É. Cara, que maneira essa carruagem, olha só. Muito top, muito top. Tem dois cachorrinhos ali. Querendo tirar foto ali de qualquer jeito, né? Dos dois cachorrinhos. Esperar o sinal aqui abrir para atravessar. E pode isso olhar aqui, olha. Olha só, gente. Pra você ver como é que é um big, né? Como eles colocaram big. Eventa. A cidade toda, cheio das bonequinhas, né? Os bonecos, né? Pra comemorar o dia das meninas, né? Vindo a Mazzurri, né? No fim de semana, com certeza, como vai terminar depois de amanhã, na sexta-feira, né? Dia de primeiro. Com certeza, no último domingo, sábio e domingo, isso aqui devia estar lotado de gente. Com certeza. Ainda bem que eu vi hoje, né? Nossa, mas tá cheio de gente com cachorrinho aqui. Aqui é uma loja de peixe, né? Bem, tá meio abandonada, não posso falar que ela fechou. Mas parece que não está funcionando. Eu vi a mensagem ali que eu lembrei do Tavo. Esse é o clássico canal do Tavo. Ele é especialista em massagem. Aqui, olha. Lembrei dele aqui, olha. Massagem, massagem. Aqui, olha. Aqui é as atividades que você pode, né? Fazer. Olha. Nossa, o mar aqui é muito lindo. É porque aqui é a parte... Não é das praias, né? Mas a maioria dos lugares das praias aqui são assim, ó. Linda, linda, linda. Uma rua movimentada aqui. Se a galera tá andando por aqui é porque aqui deve ser o lugar, né? Aqui é uma livraria, né? Aqui é uma livraria, né? Bem, pelo... Lá em cima, dá pra saber se as livrarias ou as lojas que tem no lugar são antigas pelo... Quanto mais curto, né? Quanto mais curto, né? Mais antigo, né? Então, dá pra ver que essa livraria aqui já deve ter, sei lá... O meu chutando aqui são cinquenta anos por aí, mais ou menos, né? O número ali tem cinco dígitos, né? Aqui tem uma loja de roupa. Nossa, baratinho! Ih! Quinhentão, a saiazinha dessa carioca aí fica como? Lindaço! Ih! Quinhentão! Muito legal! Peixiazinha ali, tudo pechichando ali. Pô, já tá barato já, pô! Tá falando, né? Abaixamos o preço pra quinhentão! Konichiwa! Garotinho e menino. Konichiwa! Nossa, tem mais cheio de minhas cachorras do que criança aqui. Ó, os cachorros Nutella, né? Aqui tem uma loja de flores aqui, ó, antiga. Essa aqui também é antiga, hein? Dá pra ver que é antiga também. Hanawa Hanatomo. O nome da loja é Hanatomo, né? Aqui mais uma outra loja. Passa carro pra caramba aqui, hein? Que legal! Isso aqui é uma loja de limpeza de roupas, né? Aqui em geral, né? Vocês podem ver, ó. Uma loja antiga, né? Mas lá dentro também tá enfeitada, né? Pro evento, né? Ó, que lindo. Ó, que lindo. É uma bandeira, vamos ver. 32 minutos. Comenta aí. O que será aquela bandeira? Será que é a bandeira da cidade? Continuando a caminhada do Carica. Ca, 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 Carica. Todo mundo tá ligado, hein? Você. Loja, creio que faliu. Bem, essa aqui pode estar fechada. Posso falar, ó. Tá um pouquinho aberta aqui, né? E aqui, obviamente, né? Tem muito restaurante, né? Muito lugar pra você comer, né? Seja comida. Tem, ó, tem kakigori, né? Que é tipo uma raspadinha de gelo. Tem sorvete. Aqui, ó. Muito comum, principalmente no verão, você comer. Raspadinha de gelo, né? Com... Você coloca o sabor que você quer, né? Ali tem de limão, morango e melão. Tem de leite. Tem vários aqui. Esse aqui já... Já vendeu tudo. Vai ser bom. Vendeu tudo. Esse aqui é... É de café, né? Esse aqui é de banana com chocolate. Vai ser bom. Já vendeu tudo. Então é bom. Graças a Deus, tá faturando. Será que eu tô indo pro lugar certo? O Caraca vai perdendo o rumo da coisa. Caramba, será que aqui é uma... Ali tá falando, né? Restaurante, né? Wine restaurant. Tem uns vinhos aqui na janelinha. Só não tem o sangue de boi, que é o melhor de todos, né? Se botar um sangue de boi aqui, a galera vai chegar... Chegar como? Não tem sangue de boi, né? Aqui mais uma... Isso aqui não é uma loja, não. Parece ser um... Sei lá, um depósito. Pelo menos não tem preço. Não tem nada, né? Ali, ó. Pelo menos tá aberto ali. Aparentemente, não tem nada, né? Aqui vende arroz. Arroz aqui é da região, né? Agora o chip de arroz aqui. Bem, pelo menos não tá o preço aí. Será que é caro? Tá caro? Tá barato? Se não tem preço, pode tá caro? Entendeu? Cinco quilos dos arroz. Sair de perto aqui, porque tem cliente aqui que tá... Pode ser provável os clientes, né? Entendeu? A gente vai... Cumprimentar. Aqui também tem enfeite, né? Todas as lojas colocando seus enfeites, né? Entendeu? Muito bonito, né? Cada um com o seu estilo. Cada um com o seu... Como se fala? Seu... Seu jeitinho, né? De decorar. Aqui tem mais uma... Uma livraria. Aqui tem um restaurante. Tá vindo um cheirinho bom aqui, meu. Tem gente esperando ali. Deve ser bom. Esse restaurante aqui. O cheirinho tá bom. O cheiro é bom, a coisa é boa. Entendeu? Esse aqui, essa loja aqui, colocou os enfeites na parte de baixo, né? De onde fica os livros e tal. Mas, cara, eu acho muito assim... O Japão é muito... Assim, tem muito lugar que é assim. Tipo, você vê as paradas aqui. Ah! Que legal! Isso aqui é quebra-cabeça, né? Aí, do nada. Aí, do nada, né? Aí, do nada. Aí, do nada, né? Entendeu? Aí, do nada. Entendeu? Tipo, não tem uma parada assim... Tipo... Tá entendendo? A parada já muda assim... De uma vez só, entendeu? Cara, é... Isso é Japão, cara. Isso é Japão, né? Uma vez eu mostrei isso, acho que num vídeo de Akihabara, né? Tava numa cidade... Normal, assim, do nada. Uma maior televisão grandona lá, mostrando uma atriz pornô lá. E a loja não tinha nada a ver... Com esse tipo de conteúdo, né? Entendeu? Nada, 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 nada a ver. Aqui, ó. Botaram aqui o enfeite aqui... Bem pertinho do estacionamento, ó. Atrás aqui do estacionamento, né? Qualquer cantinho eles vão colocando, né? Se eu não me engano... São mais de 20 mil bonecas, né? Que é colocado em toda... Toda a cidade aqui. Mais de 20 mil... É... Bonecos e bonecas, né? A visão, né? A gente vê de lá. Aqui mais uma lojinha. E roupa, sapato, né? Pelo que eu tô vendo, né? E aqui colocaram bem... Ó, tá tocando a musiquinha, ó. Não sei se dá pra escutar, ó. Ó. Olha rica do estacionamento... Música Japão te ama demais, Japão Música Isso aqui é para você Mil ienes, né? Aí você pendura, né? Do jeito que você está vendo da loja ali, pendura No lugar da casa Que você quiser, ou o lugar que você quiser Olha só, tem vários tipos Olha que bonitinho Olha que bonitinho Deem valor ao artesanato local Gente, quando vocês vieram Para o Japão, ou forem para algum país Ou até mesmo no Brasil mesmo, quando você for Em alguma região que o pessoal venda Artesanato local, gente, tem valor Não fica pensando, ah, é caro, não é caro Nada disso, para com esse pensamento Isso aqui são, tipo, o pessoal Que mora nesses locais Eles vivem disso, tá aqui dentro Entendeu? Então dê valor, né? É... Os trabalhos artesanais, né? Desses lugares Turísticos, né? Seja ele no Brasil ou no exterior também, né? São coisas únicas, né? Coisas únicas Feito por pessoas únicas Entendeu? Cara, olha que legal Essa barraquinha É, barraquinha não É, barraquinha, sei lá Ai, caramba Meu português tá falhando Tá muito sinistro Que parece ser Tipo Aquela charretizinha Que você leva Para vender alguma coisa Eu não sei Aqui dentro Aqui é chá É chá ou café, né? Tá escrito aqui, pelo menos, né? Entendeu? Corria-san Ah, Corria-san Aqui é uma loja de café Ah, carioca Tá bem escrito ali, né? Uma loja de café Feito Fizeram uma loja de café Marota, né? Entendeu? Olha só A construção, né? Sim, mas é Constituição bem antiga Ficou bem Balanceado, né? Entendeu? Não sei se vocês conseguem entender Meu português horrível, né? Tipo Ficou bem Bem estilo, né? Uma lojinha de café Nessa casa antiga, né? Pô, eu acho que Não sei se no fim de semana é, né? Mas deveria ser proibido Assim o trânsito Num lugar desse aqui Em época de Né? É... Eventos, assim, né? Acho que agora entendi aqui Acho que o Caís leva um café Ali, né? Pra vender aí Acho que durante o evento, né? Entendeu? A garrafinha de café Ali dentro do pessoal ali Tomando ali Não vou filmar Também não quero atrapalhar também a clientela, né? Entendeu? Uau Não, e olha só Eu pensando que aqui era do lado de cá Olha só Vou mostrar pra vocês Pra vocês entenderem Aqui é a loja de café, né? Estilosa pra caramba E tem um pessoal aqui, né? Eu imaginava que aqui era a entrada de um restaurante Né? Não sei, né? E olha só Aí eu olhando aqui Ah, lindo demais, né? Essas lamparinas Ó Aí Vim aqui É o preço, né? Do café Né? O preço do café Que é vendido ali dentro, né? Aí Né? Espera ali o pessoal ali Cara Que maneiro, cara Vocês vão ver, né? Por que eu tô falando que é que maneiro, né? Tá olhando pra lá Enquanto isso, vai Olha o movimento aí Vê se vai passar duas pessoas na moto aí Ó Passou um Só um montado Olha só Olha só, gente Fizeram dentro Na outra parte, né? Do estabelecimento Aqui, ó Fizeram Deixa eu abaixar minha voz Aqui Aqui botaram até um negócio de café Ali, ó E fizeram um enfeite aqui Dentro do estabelecimento Olha só Olha que maneiro Nossa, meu irmão Olha que bonito É muito legal, né? Aqui, no lugar 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 É muito legal O pessoal ali, ó Esperando ali, né? Eu falei, né? Ah, tipo Conseguiu fazer o manho enfeite Tão lindo No lugar Tão apertadinho, né? Nossa Maravilhoso, né? Entendeu? Não sei Se na volta ali Tiver Um tempinho Tempinho não Perdão Se tiver Pra como levar Deve ter sim, né? Um copinho pra levar Café pra ir embora, né? Pra tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Vamos passar por ali Acho que ali é a parte Um pouco da parte do porto Da região portuária Aqui, gente No verão No verão E... Bem, agora já tá chegando A primavera, né? Mas também tem no inverno Também, né? Assim De determinada época Porque aqui Vamos supor No verão É o verão Praia Curtição e tal No inverno É muito surfista Porque aqui nessa região Aqui As ondas são muito boas Nessa região toda Da costa de Tiba Aqui na parte mais sul Então tem muito Vem muito Surfista pra cá Entendeu? Olha uma Tiazinha Vendo arcesanato Ali, ó Lúcia de artesanato InsFi É É 8 9 9 11 9 11 É muito bom! É tudo isso? É tudo isso! Não é tudo isso? No Indonso. É muito bom! E quão você vai fazer essa sua inventação? É tudo isso, a carvã. Isso aqui é feito todo manualmente. Eu sou brasileiro. Sim. É um tipo de brasileiro, tem um vídeo de hoje que eu acho que a gente está falando sobre o mundo brasileiro. Eu acho que é uma coisa que cada um dia, sobre o dia do dia. Eu gosto dele de conversar com muitas pessoas. Eu gostei de falar sobre isso. Você sabe que eu estava fazendo o dia de dia em dia em dia? Eu acho que é um dia em dia em dia em dia em dia em dia em dia. Eu acho que o dia em 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 dia. mas foi bom, porque foi uma vez mais uma vez, mas foi bom, porque foi uma vez mais uma vez, foi uma vez mais uma vez, 3 anos atrás, foi uma vez mais triste, porque foi uma vez mais triste, seja assim, todos os trabalhos, por favor, obrigado! Obrigado! Ela vem de coisas da Índia, e coisas manuais artesanato manual aí ela me mostrou ali, eu mostrei ali pra vocês e eu falei tipo eu tava falando no vídeo, no começo do vídeo que já é 4 anos depois de 4 anos, por causa do corona esse evento voltou a ser feito 3 anos atrás quando eu vi aqui tava tudo vazio tudo nossa, muito triste aí ela falou, é mesmo que bom né, tomara que agora continue assim tipo muitas pessoas vêm aqui pra konnichiwa portugalgo portugalgo, você conhece o portugalgo? não sei 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 obrigado portugalgo portugalgo Pas dizzy senhor Uile que legal, você tem isso quente? tá não sei muito que legal que legal Bem, assim, isso era muito especial. Bem, se você quiser se reunir mais uma vez, quando você vê aqui um vídeo, eu queria te dar, então... . Sim, 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 eu gosto muito do FUERA ONU. Eu gosto dele muito. Você quer que eu tenha sempre aqui? Sim. Eu também. Eu também assisti muito, e antes de ir lá, eu vim aqui no dia mais antes, Então, como o que é que vem aqui, o que vem aqui, tem que ficaram aqui. Então, vamos lá, 20 anos. Eu estou trabalhando com a trabalho com IT, então... Sim, sim. Mas, eu acho que aqui, muito bem, muito bem. Obrigado. Obrigado. Eu falei para ela que mora aqui há bastante tempo e queria muito mostrar não só o evento em si, Rinamatsuri, mas o evento daqui, desse local, que é o maior aqui do estado. Eita, deu branco aqui, para pensar em português dá branco. Aí eu falei que tem muito estrangeiro que está vindo para cá, aí eu falei para ela que legal, os estrangeiros estão começando a conhecer mais aqui essa região, que venham bastante estrangeiros para poder ajudar aqui no turismo local, entendeu? Como é que é que é que é que é uma fila para tirar foto dos cachorrinhos, olha a fila, olha fila, para tirar foto de cachorrinho, se demora eu estou uma mordida aqui, entendeu? Simpática senhora, né? E viu, ela está feliz que muitos estrangeiros estão conhecendo aqui, nossa, ai meu Deus, essa xenofobia do Japão, ai meu Deus, e olha, estrangeiro, meu Deus, ela vai chegar em casa horrorizada, falei com estrangeiro, eu tive que falar com ele. Eu vou tentar. Tá, 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 tá. Vamos ir para frente. Continuando, né, nosso passeio aqui, eu tenho um restaurante, na verdade, tem vários restaurantes aqui, né? Nossa, olha essa construção que bonita, muito bonita! eu falei que esse vídeo uma hora de vídeo ainda tá de boa cara, essas construções bem tradicionais, antigas tá sumindo assim, só em lugar só em lugar muito interior o cara dando tchauzinho pra mim só em lugar muito interior que elas ainda tem aqui como eu mostrei pra vocês é bem longe de onde eu moro bem afastado então as construções aqui ainda tem muita construção bem antiga, tradicional e tocada ainda e aí, vocês estão gostando do passeio? 51 minutos já, comenta aí ajuda o canal do Carioca, compartilha aí sempre trazendo esse conteúdo raiz esse é bom pra vocês com amor, com amor, carinho feliz vento, ventania vou dar uma olhada ali só de leve ali porque eu não sei se pode entrar ali por onde os barcos param lá de margem, vamos mostrar né a gente já veio até aqui vamos aproveitar tentando mostrar aqui quem vê meus vídeos não tem pressa mesmo falaram pensa no Carioca Feliz hoje em dia, escutar quanto mais longo o seu vídeo, melhor então ah moleque, aí o Carioca numa hora desse vai fazer uns vídeos cinco horas aí tem que mostrar aqui a região onde vem os peixes né será que pode entrar aqui? aí, vamos seguir a... vou fingir que eu não sei japonês mas elas entraram ali estão com o papel na mão acho que dá pra entrar de boa né se não der a gente pede desculpa muitas desculpas né caraca, olha o fundo daquele caminhão meu irmão meu Deus isso é Japão meu irmão olha o que eu falei pra vocês é muito doce ainda podemos ver olha só olha a porta traseira desse pecado tecpix, ajuda aí tecpix caraca, muito maneiro é só a traseira mesmo é só a traseira mesmo é o marzão eita marzão bonito um dia se Deus quiser eu te levo vocês lá na praia lá que eu sei né no verão tem o chefe também vou fazer um fazer uma like lá com o chefe lá com a farofinha com o franguinho frito vamos voltar aqui que é agora que o carioca toma espor o que você tá fazendo aqui? sai daqui desoma tá atrapalhando os trabalhos da gente levar o a sardinha valeu os motoristas dos caminhões creio né esperando né acho que é só por aqui não entendeu? de manhã aqui deve ficar cheio né bonitinho tchau 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 pelo menos eles recumprimentaram o meu comprimento aqui ó já cara com certeza aqui de manhã bem perto da madruga aqui deve ficar cheio um movimento aqui também né vai pegar lá vai ficar mostra o pessoal vai rir de mim ah mulher gente peraí peraí que sério eu tô com vontade de ir no banheiro eu acho que é de grátis eu tô com vontade de ir no banheiro 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 A CIDADE NO BRASIL Depois de usar o banheiro, lave bem as mãos. A carioca vai voltar. Olha, eu dei tanta volta que eu nem sei se eu tô... Acho que dá pra voltar pro lugar onde eu queria ir, eu acho. É engraçado, né? Eu já passei aqui de carro, eu nunca andei por aqui. Eu já passei aqui de carro várias vezes, viu? É a primeira vez que eu tô andando aqui, então, resumindo, eu também tô... Descobrindo, né? Muitas coisas aqui, né? Será que o lugar... Ah, acho que é pra ali. Tem que voltar, agora acho que eu já me localizei, né? Bem, não sei se vocês podem ver. Essa região portuária... E o carioca vai ter que dar meia volta pra ir no lugar que... Tinha que ir, né? Tinha que ir, né? Tinha que ir, né? Linda, né? Linda, 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 linda. Só, só... Ai, deu uma porrada no gimbal agora. Acho que só a porta ali que é nova. Olhando assim, né? Aquela porta... Tá, não sei se é uma gabaneta corrediça, né? Olha esse aqui. Não sei se vai dar... A câmera vai pegar legal. Aqui, ó. Tem mais uma aqui. Cara, é muito bom. Cara, é muito bom. Não sei se vai dar pra rolar com uma tampa e meio. Tá, não sei se vai dar pra rolar com uma tampa e meio. Tá, mas... Tá, mas... Tá, mas... Tá, mas... Tá, mas... Ok, você vai passar na frente. Olha que eu vou tirar foto. O que é isso? tem estrangeiro ali nossa, olha só não, olha só isso aqui caraca, a carioca nunca vai chegar no lugar olha só, olha só isso aqui nossa, meu irmão lindo demais lindo, 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 lindo muito lindo frente, olha frente, olha caraca, lindo demais, né é pra cá pra cá agora é pra cá acho que é pra cá, né vamos seguir a intuição você vê que minha intuição, ela não nada, minha intuição é a mesma coisa vamos entrar no beco vamos entrar no beco não, um beco quebra será que eu tô indo no lugar certo? alô help me só ver pro movimento da pessoal se tem movimento ali tá rolando alguma coisa olha que bonitinho olha que bonitinho essas vielazinhas antigas antiga show, né um cara bem japonês, mano acho que lá no fundo não, ali já é deve ser quintal das casas do fundo acho que aqui dá pra voltar peraí que o google map ah, não, mas acho que eu tô no eu acho que eu tô no lugar certo aqui tem um cemitério ali igual ao outro lado dali, ó é difícil ver cemitério assim com muro, né normalmente cemitério no Japão é tudo aberto assim sem muro, sem nada, né entendeu ah, acho que eu acertei tá de boa, tá de boa, caramba tem uma penca de gente ali se não for treta é o lugar que tu queria ir desde o começo do vídeo, né e esse pessoal aqui? será que é comida? deve ser comida, né ah, é comida, né anagô peixezinho 1300 lá os sushizão daqui da região aqui, ó uns tem fotos e outros, né não tem, né tudo em japonês, né ah, claro, carioca aqui é Japão dã é, entendeu mas será que pra entrar a gente tem que esperar essa galera aí? entendeu essa loja aqui é famosa, hein tá cheio de fotos de pessoas famosas, né vamos ver se eu conheço alguém aqui, assim conheço assim, de vista, né porque eu não conheço pessoalmente aham lá, lá, lá lá, lá lá, lá, lá lá, lá, lá eu não conheço ninguém é porque eu não vejo tanto, né ah, esse aqui eu já vi na televisão esse também esse é bom, hein e ali, ó tem ali também tem ali, ó que vende ali tem katsubushi, pelo que eu tô vendo, né é um, é um, é um peixe eu não sei explicar katsubushi por aquilo que pareça, né é um peixe que eles deixa ele bem duro sei lá, resseca, assim depois é, fatia ele, assim como se fosse umas algas fininhas e usa ele pra fazer vários tipos de comidas, né no Japão, né a patrulha do peixe chegou a patrulha do peixe caraca, tudo isso pra entrar é sério ih, rapaz, pra que essa câmera tem zoom ou tem alguma coisa especial nossa, meu lotadão é fila, né é fila é fila pra entrar, né é fila? é fila? será que é fila? fila? olá mica algodão é granddade capítulo que é fila para entrar é fila sóating tá não tá sa expensive deboça as as e com bem agora fica b é Eu falo em inglês, né? Oh, muito bom! Obrigado! 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 Eu cheguei ali, né? Fiquei falando fila, fila, todo mundo olhou pra minha cara, aí eu perguntei em japonês. Alguém aqui fala japonês? Aí todo mundo riu. Eu não entendi porque eles riram, né? Aí eles falaram, não, aqui já é pra outra coisa, né? Deve ser pra pegar algum... Comprar alguma coisa ou pegar alguma coisa ali do lado de lá, né? E olha só gente, chegamos no ponto G, né? Dessa caminhada pela cidade de Katsura, que é esse santuário aqui. Olha só! Vou tentar não atrapalhar porque tem gente que tá tirando foto, como vocês podem ver. É o seguinte, até lá em cima é tudo cheio de bonecos e bonecas, entendeu? Desculpa a qualidade da câmera e outra coisa, tá cheio de gente aqui. Difícil pegar um... Olha! Mas acho que vocês conseguem ter a dimensão, né? A dimensão... Olha que lindo! Lá em cima seria, né? Os dois tá lá em cima, né? O operador e a imperatriz, né? Desculpa, um zoom mais do que esse aqui ainda não. Todo mundo aqui, como vocês podem ver. Deixa eu dar uma virada aqui. Ali é a entrada dele, né? Aqui é o lugar pra comprar lembrancinhas, né? Ali... Ali daquele lado dali... Perdão, daquele lado de lá, né? Também não dá pra chegar perto, ali tá vendendo a mazaquê. Daquele lado de lá. Não sei se tá dando pra ver uma moça com uma roupa vermelha, né? Tá vendendo a mazaquê, né? Só que é doce, né? E aqui... É o fim da nossa caminhada, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse lugar maravilhoso, né? Tanto a cidade, né? Como esse evento, né? Consegui mostrar o ponto G do evento pra vocês. Quatro anos sem fazer esse evento por causa do Corona. Quatro anos. E agora eu... Tipo, consegui mostrar, né? O evento em si pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajuda o canal do Carioca sempre trazendo esse conteúdo, né? Top. Raiz do Japão pra vocês, né? Como vocês podem ver. E... Fala, tá? Fala, tá? Fala, tá? Fala, tá? Fala, tá? Fala, tá? Agora, né? Apoioca o Hina Matzuri Apoioca o Hina Matzuri Como sempre vai mostrar para vocês brasileiros. Mamã? Fala, né? Apoioca, né? É legal. Pessoal ali, né? Acho que estava curioso para eu saber que língua estava falando, né? Conto com a ajuda de vocês. Compartilha o canal do Carioca Agida o canal do Carioca Aquele abraço e é nóis, hein? Fui!